Já nas bancas, a revista Cúmplices de um Resgate, que vem com DVD. Revista mais DVD Video Hit, por apenas R$ 29,90. E ainda vem um super pôster exclusivo e grátis. Revista Cúmplices de um Resgate. No DVD, são 17 vídeos exclusivos e inéditos pra você. Já venda nas bancas de todo o Brasil. Lançamento, Editora Build Records e SBT Licensing.